Olá a todos, inicio neste momento a apresentação do pôster remoto para o 12º Congresso Brasileiro de Ergonomia. O título elaborado foi Avaliação de Desempenho em Saúde e Segurança no Trabalho, Oportunidades e Desafios, e será ministrado por mim, Iércule Dick Neto. Além de mim, são autores da obra a professora Sandra Rolim Ensli e o professor Antônio Renato Pereira Mouro, todos da Universidade Federal de Santa Catarina. Trata-se de uma revisão sistemática da literatura, na qual a pergunta a ser respondida foi Como os sistemas de avaliação de desempenho em Saúde e Segurança do Trabalho são apresentados na literatura científica? Os objetivos foram mapear a literatura sobre o assunto, identificar tópicos inexplorados e propor temas para pesquisas futuras. A ferramenta utilizada para alcançar esses objetivos foi o ProNoC. O ProNoC é um processo estruturado e foi desenvolvido para selecionar um conjunto representativo de artigos. Ele está em constante atualização e, atualmente, está dividido nestas cinco fases. Aqui, a demonstração do processo para a seleção do portfólio bibliográfico. Inicialmente, foram definidos os eixos de pesquisa, avaliação de desempenho e Saúde e Segurança do Trabalho, e suas palavras-chave. As bases de dados utilizadas foram Scopus e Web of Science. Após a primeira busca, foram obtidos 3.984 artigos. Esses artigos foram exportados para o EndNote, onde foram submetidos ao filtro de redundância, de alinhamento e de reconhecimento científico. 114 artigos compuseram o repositório K, que são aqueles que já possuem reconhecimento científico. O repositório P possui 195 artigos sem reconhecimento científico, e eles foram reavaliados em um processo de repescagem. Por conseguinte, foi realizada a leitura dos resumos dos artigos do repositório K. Aqueles alinhados compuseram o repositório A, que são um conjunto de artigos com os resumos alinhados e com reconhecimento científico. Dele, foram identificados os autores que compuseram o banco de autores. Após o processo de reavaliação dos artigos do repositório P, remanesceram 24 artigos, compondo o repositório B. O repositório A e B foram unidos, formando o repositório C, com 71 artigos. Dos 71 artigos, foram obtidos aqueles que estavam disponíveis gratuitamente e na íntegra. E após a leitura completa desses artigos, foram selecionados 30 artigos alinhados para comporem o portfólio bibliográfico desse estudo. Em posse desses artigos, foram realizadas as análises bibliométricas básicas e avançadas, sendo as básicas aquelas identificadas diretamente no texto, e as avançadas aquelas que requerem reflexão e análise crítica. Além dessas análises, cada artigo empírico do portfólio foi analisado sistematicamente de acordo com as seis lentes demonstradas. Após as análises, obtivemos resultados relevantes e algumas conclusões. Entre elas, podemos destacar que existe uma lacuna no desenvolvimento de modelos de avaliação de desempenho em saúde e segurança do trabalho ad hoc, personalizados, desenvolvidos com a participação dos decisores. Outra conclusão foi que, mesmo não fazendo parte dos comandos de busca, a ergonomia está cada vez mais integrada nesses sistemas. O uso da ciência dos dados e de algoritmos de inteligência artificial vem sendo utilizado com mais frequência nos sistemas. E concluímos que existe carência em estudos longitudinais que avaliem a eficiência e promovam melhorias nos sistemas. O estudo entrega ainda uma agenda de pesquisa, na qual propõem diretrizes para a elaboração de um sistema de avaliação de desempenho em saúde e segurança do trabalho, ressaltando que eles devem ser singulares, específicos, elaborados com a participação dos decisores e que esses sistemas mensurem, integrem e façam a gestão dos indicadores fundamentados na filosofia construtivista. Muito obrigado. 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 Obrigado.